Pessoal, beleza? Isaías da Box Vídeo legal pra vocês Hoje, palhozinho 1.08 válvulas Palho Economy Pessoal, esse carro, o cliente me ligou Trouxe esse carro pra mim Com a seguinte reclamação Começou dando uns estalos No decorrer do desenvolvimento Do veículo E a coisa foi piorando, beleza? Então ele Falou que jogava o ponto morto no meio Ele não sentia nada Quando ele tracionava o veículo Ouvia um estalo muito forte Tranquilo? Já subiu o carro, já fiz um pré-diagnóstico aqui E vou mostrar pra vocês Tamo junto? Vamos lá, galerinha Tá aí o palhozinho Mostrar pra vocês que Esse carro se encontra desengatado, galera Vejam aí Observem que Não está tracionando Porém Quando eu giro, galera Vejam só Observem que já vai Puxar a roda de lá Isso não é normal, galera O carro está desengatado Não tinha que uma roda tracionar a outra Beleza? Se eu fizer com um pouco mais de energia aqui Veja que dá um barulho Olha só Observem que tem um estalo aí dentro do câmbio Então a minha suspeita É que esse câmbio estava sem óleo E a suspeita configurou Tirei aí o Parafuso do cárter, galera Necas Nada de óleo no câmbio Beleza? Então geralmente, galera Numa situação dessa O que é que ocorre? O conjunto de planetário aqui De diferencial, galera Faltando óleo Ele Trabalhando seco Quando aquece Especialmente quando aquece Já tem um certo tempo já andando Ele fica grudando, galera Ele não trabalha livre, tá? Aí o que é que acontece? Existe essa possibilidade De ser apenas falta de óleo Porém, vamos corrigir primeiro O vazamento que tem aqui na coifa, tá? A gente vai estar trocando as coifas laterais Ao tirar Já vamos fazer uma avaliação visual Nas trisetas, tá? Geralmente as trisetas sofrem muito com isso Se tiver triseta ruim aí Vamos estar substituindo também Então o primeiro passo aí Para o cliente não fazer um gasto Digamos, desnecessário Vou estar tirando esse triplóide fora Tirando aí o semi-exo fora Para poder trocar aí Essas coifas Vamos estar avaliando já também Essas trisetas E colocarmos aí um óleo novo, tá? Colocar um óleo de qualidade E ver o comportamento Acredito eu que vai resolver Caso tenha alguma coisa comprometida Já dentro do câmbio, galera Aí não tem o que fazer É tirar o câmbio mesmo, tá? Aí já é um procedimento Que não é barato Porém Se for necessário Não há o que fazer Vou estar abrindo esse carro aqui E já já atualizo vocês Tamo junto Um abraço Vejam aí, galera Palho desmontado Mostrar para vocês as condições dentro Bastante seco Realmente faltou lubrificação nesse câmbio, galera Mostrar o lado de cá Olha aí, galera O clima aí tá feio, né? Dá uma boa lavada nisso aí Vamos resolver essa parada Olha aí Mostrar para vocês aqui Os eixos Olha aí, pessoal O que provocou o pão de irmão Foi farrasgada Veja aí A situação dessa triseta Veja essa aqui Criou ferida aqui, galera Aqui não tem o que fazer Tem situações, galera Que a triseta dessa aqui desmonta Eu pego uma triseta velha Que eu tenho aqui Eu faço ela, tá? Eu pego os rouletes Os macarrãozinhos Monta aqui E consegui resolver Mas nesse caso aqui Criou o carro Infelizmente ele não tem o que fazer Nós vamos inclusive Trocar essa aqui também, galera Essa triseta aqueceu muito Certamente aí Ela tá calejada, tá? Onde desliza o roulete aí Deve estar tudo ferido, tá? O que eu irei fazer nessa situação? Vamos colocar duas trisetas novas Vamos colocar aqui Duas coifas novas de boa qualidade Fazer uma boa limpeza Aqui dentro, galera Dar uma boa lavada aí Deixar escoar todo o querosene O produto que a gente vai usar aí, tá? Voltar a tirar esse bijão do carro Já vi colocado Vou tirar novamente Coloquei apenas Então não ficar pingando o óleo Enquanto eu baixava o carro, tá? Colocar uma bacia debaixo aí Vamos fazer uma boa limpeza Nesse sistema aqui, galera Vamos colocar óleo novo E fazer uma recomendação pra ele Rodar aí uma semana no máximo Voltar pra trocar o óleo do câmbio Pessoal, tem grande possibilidade Desse carro ficar roncando um pouco aí Especialmente na quinta marcha Mas Pra quem tava andando pipocando Igual ele tava dando estalo Igual ele tava aí Se roncar um pouco o câmbio aí Dá pra tolerar Até porque o dono do carro Se quer perceber Ou se tinha algum roncado aí Sem óleo Depois que botar óleo então Vai tá tudo bem Beleza? Então vamos tá Tomando esse procedimento aí Já já atualizo vocês Tamo junto Abraço Veja aí galera Clube do paliozinho Depois da limpeza Pessoal, bati um jato de querosene aqui Daquele jeito Gastei um litro de querosene aí Tirei o bujão do cárter Embaixo Caiu melado aí Sujeira pra burra Recomendação Colocar óleo novo aqui Rodar Uma semana ou duas no máximo E trocar esse óleo novamente Essa é a recomendação pro cliente Se não quiser fazer aí já é com ele Beleza galera? Já já tô fechando Vou mostrar pra vocês Falou Veja aí galera Tá aí a duas trezentas novas aí Do palio Aqui está as antigas Continuar a montagem aqui Tamo junto Conclusão do procedimento do paliozinho Carrem já se encontra montado aí Já foi colocado aí as duas coifas Já foi montado aí a suspensão Colocado óleo no câmbio galera Carrem já tá no jeito Funcionei aí Engatei as marchas Tá suave Tá não dá aqueles trancos mais Pessoal Se der um ouro ou outro Um trancosinho ainda É normal Porque aqueles roletos Que soltou da trizeta Eles podem Uma ouro ou outra Eles podem vir ali Entrar na coroa e pião aí E dar algum estalo Tá? Mas vai triturando aquilo lá E vai moendo tudo E vai embora Tá? Esse bujão de cárter aqui Ele é enlatado Ele tem um imã aí Pra poder ir puxando aí Os fragmentos de metade Que vai soltando Na hora que for quebrando E triturando Essas Esses roletes aí Procedimento certo Seria abrir esse câmbio Fazer o procedimento De revisão do câmbio aí Mas o cliente não estava Afim de fazer esse investimento Agora Isso aí é uma sobrevida O carro voltou a ter óleo No câmbio tá? Fiz uma boa limpeza Como vocês viram aí Vou recomendar pra ele andar aí Uns 15, 20 dias No máximo Não vai estourando um mês aí Trocar esse óleo do câmbio novamente Colocar um óleozinho novo novamente aí Tá? Esse óleo vai bater galera Vai soltar bastante sujeira ainda Vai botar um óleozinho novo E Possivelmente com algum barulho aí Mas vai rodar Tá bom? Não estalo tá galera Vai dar algum rancadinho aí Provavelmente Que andou muito tempo aí sem óleo Provavelmente os rolamentos aqui Do conjunto de quinta aqui Pode ter Realmente danificado Mas o cliente não reclamava disso Ele tava reclamando apenas Dos estalo que tava dando O estalo Como eu falei pra vocês Era os rolês da atrizeta Que Tava sendo triturado pelo câmbio Beleza? Então tá aí Mais um vídeo pra vocês Mais uma dica bacana Dá moral pra nós Inscreve no canal da Boxe Compartilha o nosso conteúdo Dê like no nosso vídeo Tamo junto Um abraço Tchau Tchau